Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui de novo com você pra gente dar prosseguimento no resumo da obra Geração de Valor, o primeiro da trilogia do Flávio Augusto da Silva. Eu tô até aqui com a minha colinha porque esse é um vídeo de lista. Não esquece que essa lista tá no seu resumo, se você ainda não leu, leia. E se você tiver seu resumo em mãos, acompanhe comigo, tá bom? Bom, esse capítulo é uma extensão do capítulo anterior, que o que o senso comum faz com você que te dá motivos pra você não empreender. Então, esse capítulo é denominado como os 10 motivos mais frequentes pra você não ter o seu negócio. O primeiro passo é, escute diversas vezes que o ideal é arrumar um emprego. Opinião do senso comum, de gente que acredita que tem um roteiro, que é uma regra que você tem que seguir pra ser bem sucedido. O segundo é, medo do que não conhece. O medo. A gente tá falando do medo há um tempinho já nesse curso. Todo mundo tem medo. É um sentimento, é o sentimento mais comum entre os animais. Mas você vai deixar isso te limitar? Fica a pergunta pra você também, tá? Seguir a vida dentro de uma empresa por questão de status. Senso comum. Quatro. Não saber qual a sensação de um empreendedor por ter seu próprio negócio. Cinco. Outras pessoas te induzirem a seguir o senso comum. Nossa, isso deve ser uma sensação horrível. Você não quer seguir e alguém tá... Não, é isso, é isso, é isso. Muito chato, né? Seis. Ter dificuldade para buscar informações necessárias. A internet é um caminho muito prático pra você conseguir tudo o que você quiser, inclusive conhecimento. Não desperdice esse privilégio. Eu fico até pensando o que o criador da Wikipédia pensaria nos dias de hoje. Tipo, nossa, as pessoas têm acesso a tudo e se preocupam com coisas tão banais. Sétimo. Falta de disposição para demonstrar seu projeto a um investidor. Essa é a parte da visão. A gente falou lá atrás, lembra? Oito. Opite pela estabilidade ainda que ganhe menos. Coisa do senso comum. O senso comum ele quer te limitar. Ele quer ver você como mais um na sociedade. Ele não quer o seu bem. Ele quer que você siga um sistema pré-definido antes de você nascer. E você tem o direito, você pode discordar disso, mas você vai aceitar. Nove. Autoafirmação de que você não tem capacidade de ser o seu próprio chefe. E a décima e a última é o medo de perder ser maior do que ganhar. Bom, pessoal. A gente termina essa lista por aqui. Não esquece. Você tem acesso a elas. Vai estar por algum lugar aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Bom, pessoal. A gente termina essa lista por aqui. É um vídeo um pouco diferente. Mas como é um conteúdo mais pré-definido. É importante que eu leia aqui para vocês. Até para não estar falando muita baboseira. Mas você tem acesso a essa listinha. Ela vai estar por aqui em algum lugar. Bom, pessoal. A gente vai terminar o nosso vídeo por aqui. Esse vídeo tem um formato diferente. Até por ser uma lista. Eu tenho que ter um segmento do que falar. Até para não estar falando muita besteira. Mas você tem acesso a essa lista. Através do seu resumo. Se você está lendo comigo. Muito melhor para você absorver os conhecimentos. e fica ligado que faltam um pouquinho os vídeos para a gente estar terminando esse livro. Tá bom? Te vejo na próxima. Um abraço e até mais.